E durante a sessão de hoje, os jovens parlamentares que participaram do projeto Parlamento Jovem no ano passado receberam a premiação. Além disso, foi anunciada a edição do projeto para esse ano de 2024. Nicolas, Fernanda e Joel são três dos 24 alunos da rede pública estadual que participaram do Parlamento Jovem em 2023. Projeto executado pela Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa de Roraima. Para eles, a experiência proporcionou um rico aprendizado. A experiência foi muito gratificante. A gente aprendeu muito com o que a gente veio desenvolvendo no decorrer do evento do Jovem Parlamentar. E para mim foi gratificante porque a gente aprendeu mais como funciona a questão de ser um jovem e ainda parlamentar, entrar nessa área da política. Bom, a gente aprendeu como fazer um projeto e eu acho que isso vai ficar marcado para a gente, que a gente aprendeu desde o começo. E eu acho que isso vai ficar marcado para a gente. É uma conscientização política que nós aprendemos aqui dentro. Foi uma experiência muito boa ter aprendido um pouco aqui na Assembleia Legislativa. A família da Assembleia, os deputados, como eles se interagem, como são criadas as leis e outras coisas. E eu levo de aprendizado de como fazer uma lei, de como a lei anda na sociedade, como que vai para a socialidade e entre outros aspectos. Nesta quarta-feira, os jovens parlamentares foram premiados pela atuação no ano passado. O Parlamento Jovem é um projeto político-educacional da Assembleia Legislativa de Roraima para os alunos de escolas públicas do ensino médio. O objetivo é possibilitar conhecimento sobre o processo democrático e a vivência parlamentar. A força de transformação de qualquer sociedade está na juventude. E a Assembleia tem procurado investir na formação e na capacitação dos nossos jovens. Seja através das colégios, seja através do próprio Parlamento Jovem, que é uma oportunidade de levar consciência crítica e política para os jovens do ensino médio. Neste ano, o projeto vai alcançar o interior do Estado. E este ano a gente está aí ampliando. Saímos só do âmbito de Boa Vista, estaremos em Alta Alegre, Rora e Nópolis, Cantar, Mucajai e Caracaraí, além de Boa Vista. E também temos escolas ligadas às comunidades indígenas e à agricultura familiar. Então, este ano, 2024, nós vamos ter uma maior representatividade. E a pluralidade, que é muito peculiar no Parlamento Estadual, estará também presente no Parlamento Jovem 2024. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio, ressaltou os benefícios da iniciativa tanto para o Parlamento quanto para a sociedade. É de grande relevância o Parlamento Jovem para o Poder Legislativo Estadual. É a inserção dos jovens, roramente, na política. Então, essas iniciativas, nas escolas, conclamar aos alunos que participem, que tragam as suas sugestões, as suas contribuições, instigar dentro da própria escola o processo democrático, escolher um representante para compor os 24 Parlamentos Jovem, é essencial. Esse é o nosso papel, incentivar a sociedade a participar da política. Em 2023, ao todo, 4 mil jovens participaram das atividades.